Música Começaram hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Estão sendo oferecidas 61.500 vagas para este segundo semestre. Nesta edição, as inscrições vão ser feitas em uma única etapa somente pela internet. Podem participar estudantes que não tenham concluído o curso superior e que tenham renda mensal bruta familiar por pessoa de até dois salários mínimos e meio. Também é preciso ter feito uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010 e tirado pelo menos 450 pontos na média das provas e nota acima de zero na redação. Pela primeira vez, as notas do Enem vão ser usadas como critério para a classificação dos candidatos. As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira e o resultado sai no dia 10 de agosto. De Brasília, Luana Karen. Tchau, Luana Karen. Tchau, Luana Karen.